E aí seus caras, não vai jogar bem aqui no meio da rua, mas toma cuidado com o portão da dona Raimunda, filho. Se bater, ela vai sair, vai brigar com todo mundo, bota. Toque, 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 toque. Não, vai, relaxa, ninguém vai tacar no portão dela, não, filho. Aqui é, é meio mais jogando. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Quebra! Tão quebando meu portão, né, bandidado? A véia acordou, corre, corre, corre. Bicho, o asilado tá comendo o portão da véia, pô, bora correr, senão vai rebagaçar a nós. Pega a bola! Não fui eu não, filho, foi aquele asilado ali que tá comendo o portão da véia, não. Eu vou já ver o que diabo esse menino fizer no meu postão. Os caras não sabem nem brincar também. Que jadeira do confesso é daí, Maria? Não é o diabo daqueles moleque de novo, Tony, jogando bola no meio da rua e tacando aqui no postão, viu? Tá pra quebrar o postão, chega a tá amassado. Ah, é, pô, agora quem vai ficar amassado é o crânio deles, viu? Oxe, foi zoado.